Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bebado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amor daquela vez Amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho seu Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólida Pegueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo no desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Correu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu E tropeçou no céu como se ouvisse música E flutuou no arroz Se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão Morreu na contramão Atrapalhando o público Amou daquela vez Como se fosse máquina Feijou no patamar quatro paredes flácidas E tropeçou para descansar como se fosse o máximo E tropeçou no ar Como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão Atrapalhando o sábado Atrapalhando o sábado Atrapalhando o sábado Atrapalhando o sábado